Utilizando fita de cetim, 10 centímetros de largura, 4 de comprimento e um botão que é aquele que é para encapar, vou remover aí o excesso de fita e agora vou selar bem. Esse passo é muito importante, que é ele que vai dar formato à pétala. Remove com cuidado, faz várias unidades, serão duas partes, uma com 6 pétalas e a outra com 9 pétalas. É só colar e agora unir uma com a outra. No passo seguinte, com o feltro, eu vou colocar no bico de pato, poderia ser na tiara também, aplico a cola quente e aí é só colar na flor. Coloco o chatom e já está pronto. Apresento aí umas outras ideias que é para você se inspirar. Utilizando a fita de cetim com 4 centímetros e a outra com 3 centímetros de largura, aplico a cola branca, espalho bem, deixo secar por algumas horas. Essa aí já está engomada e agora para o laço, faz primeiro a letra E e depois vai virando aí a fita até colocar duas pontas de cada lado. Amassa bem aí no meio, passa a linha, agora é só remover o excesso e cortar as pontas. Com a fita amarela o mesmo passo, essa aí é mais estreita, é para ficar bonito lá no acabamento. Aí eu vou aplicar a cola quente para fazer a união das duas partes e com uma fita de 2 centímetros de largura, faço o acabamento. Corto o excesso, selo e já está pronto. Fiz outros laços com outras cores e você pode utilizar a cor conforme a finalidade do laço. Começo cortando o EVA e depois aplicando a cola de silicone para grudar na lata. Faço a pintura com a tinta spray, deixo secar e o acabamento com a tinta PVA. Esse é o resultado final, pode utilizar como vaso de flores ou porta treco. Para essa ideia, eu utilizei CD, cartolina branca, cola de silicone, tecido, faço o acabamento e agora com o mini círculo é só dobrar três vezes e já está pronta a pétala. Coloque ao redor do CD, faça o acabamento com o outro, que também já está revestido com tecido e esse é o resultado final.